Com o duelo absurdo e por muito sendo considerado como a melhor luta do jogo do abate até então Hajime e Hakari foram levados ao extremo em sua luta em uma batalha explosiva Agora saberemos finalmente o vencedor dessa luta que foi acirrada de todas as formas E que a partir de agora vai estremecer todas as relações no próximo duelo Yo Geeks, aqui é o LB e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 190 de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, eu não falei, eu não falei, ele é o grande vencedor Por mais que ele não tenha se considerado como o grande vencedor Eu tinha cravado aqui, eu já sabia que ele iria vencer E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essas indagações logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E olha só, também compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar o canal do Geek Brasil a continuar crescendo Já estou vendo os 83 mil inscritos chegando Vamos embora aí em rumo aos nossos 100 mil inscritos Vamos lá, o capítulo começa ali com vários pingos caindo no porto onde Hakari e Hajime estavam De repente, uma chuva torrencial começa a desabar mais e mais Um pandinha pequeno então surge do nada e por enquanto nós não temos explicação como ele ficou nesse formato Se for alguém ali realmente com a energia reversa que teve essa capacidade Ou se o núcleo dele tem essa forma de poder reduzir ao ponto de que ele caberia apenas em um núcleo Que aquele tamanho seria o ponto necessário pra que um núcleo pudesse funcionar Já que agora ele não tem mais dois núcleos Então o panda encontra a mão do Hakari destroçada ali pra fora do seu corpo E o urso entende que o Hakari no mínimo havia se ferido gravemente Então vemos Hajime sair da água e que na verdade aquela chuva torrencial não foi uma chuva bem né Foi basicamente a água que veio às margens ali do porto da explosão causada pelo Hajime E o Hajime então sai da água aliviado por ter conseguido vencer Mesmo que sua energia amaldiçoada tenha sido drenada pela água E então ele sorri mas não pela vitória Porque mais uma vez o Hakari havia brotado na frente dele E o personagem fala só pensa assim cara não dá Não dá porque o bicho tá com o roteiro debaixo do braço O Hakari então dá uma cruzada ali de direita que pega ele totalmente despreparado E vemos ali claramente que seu braço esquerdo foi decepado né Seu braço esquerdo foi cortado e aí que vem essas indagações sobre o personagem Então nós vemos uma explicação de que quando o Hajime liberou toda a sua energia amaldiçoada Gerou a grande explosão que vimos no capítulo passado Hajime então sorri dizendo ali para o Hakari que era pra ele estar em pedaços agora Então Kinji responde que era pra ele ter usado uma mudança de probabilidade Mas como se ele realmente pudesse sobreviver a isso Kashimo faria o favor de arrancar o seu braço para que não usasse mais a sua expansão de domínio Então o Hakari decidiu tomar essa atitude por si próprio Já que teria o seu braço arrancado de qualquer forma Naquele momento era a chance dele vencer Então ele decidiu sacrificar o seu braço para gerar uma restrição em seu corpo Assim então ele ganhou resistência na explosão E decidiu não chamar a sua expansão de domínio Já que ele sabia que o Hajime havia expelido toda a sua energia amaldiçoada Causando aquela explosão no mar Então se aquela explosão veio a queimar roupa Ele simplesmente decidiu decepar o seu braço esquerdo Para que em troca ele pudesse ganhar uma resistência absurda em volta do seu corpo Para que ele pudesse vencer a batalha Isso ele é explicado ali pelo Aoi O todo ele explica pra nós que quando você faz um pacto com algo Quando você faz ali uma troca Você pode receber algo através da energia amaldiçoada No caso ali do todo e também do Nanami Quando eles revelam como as suas habilidades funcionam Ao invés de eles darem uma vantagem para os seus adversários Eles também ganham uma vantagem de que os seus poderes passam a ficar mais fortes Então isso é um pacto através de restrição Para que você consiga também ter uma troca com a energia amaldiçoada Então o que o Hakari fez foi dar ali o seu braço esquerdo Em troca de fortificar todo o seu corpo Em troca ali de poder realmente proteger ali uma parte do seu corpo Sabendo que ele já perderia essa parte para o Hajime Ele decidiu proteger o seu corpo todo Hakari então diz ali para o Hajime que ele não se sente vitorioso Mas eu sinto Você é um vencedor Hakari Você venceu Eu avisei que ele iria ganhar Eu avisei que ele iria vencer Mas brincadeiras à parte né gente Foi uma luta do caramba Para mim foi a melhor batalha de Jutsu Kaisen no jogo do Abate até então E eu entendo realmente essa expressão ali do Hakari Porque ele meio que continua dizendo para nós Que se matasse ali o próprio Hajime agora E pegasse os 100 pontos do personagem Não teria graça Por quê? Porque que é aí que vem a grande revelação O Hakari diz que o Hajime Durante toda a sua luta Não usou a sua técnica herdada Barra técnica inata Olha só Olha essa revelação né A gente não sabe se o que o Hajime carrega é uma técnica herdada Ou uma técnica inata Mas é dito para nós De que o raio ali do Hajime Ele é parecido com o Black Flash Onde qualquer um pode utilizar Desde que tenha a própria energia amaldiçoada No contexto elemental E o Kashimo então fica surpreso pelo Hakari ter percebido E Kenji afirma que Hajime é forte pra caramba Apenas com a manipulação da sua energia amaldiçoada E de sua propriedade especial Então automaticamente Essa capacidade de manipular um raio É apenas uma técnica amaldiçoada Não é uma técnica inata Diferente Técnica inata É aquilo que um feiticeiro consegue produzir Através ali da sua estética em relação aos seus poderes Aquilo que ele recebe quando ele nasce A técnica herdada É a técnica que um feiticeiro recebe da sua família Por exemplo Nós temos os seis olhos Ou até mesmo o infinito do Gojo Que vem da família Gojo E automaticamente nós também temos outras técnicas Que os feiticeiros podem utilizar Como eu dei como exemplo O Black Flash Que é utilizado tanto pelo Nanami Quanto também pelo Itadori E também pela Nobara Então temos técnicas amaldiçoadas Temos técnicas inatas E também temos técnicas herdadas E aquilo que o Hajime Estava utilizando durante todo esse tempo Era apenas uma técnica comum Olha o absurdo do nível desse cara Ele estava solando todo mundo Apenas com uma técnica comum O feiticeiro de 400 anos Explica que existe um motivo para isso Que ele só iria utilizar a sua técnica especial Com o Sukuna E ninguém mais Porque sua técnica é uma técnica Para ser utilizada uma vez só E aí no meio dessa confusão No meio dessas explicações O Hakari ele tem uma ideia Mas eles acabam sendo interrompidos Pela chegada do Panda O Hakari então vê ali o pequeno Panda E fala que ele está fofinho agora nesse formato E que Hajime está com eles a partir de agora Hajime diz que não está fazendo isso Para ajudar ninguém E Hakari diz que entende E que ele é muito persistente Deixando o Panda ainda mais confuso Com toda essa situação Hakari então explica ao Panda Que deixará Hajime lutar contra o Sukuna Então ele vai dar isso para o personagem Deixando o Panda completamente surpreso As caras e bocas do Panda Neste capítulo são sensacionais Kenji diz que um Kohai Deve observar o comando do seu Sepai E que isso não será um problema O que deixa Panda ainda mais maluco das ideias Hakari pede então para que Panda e Hajime Esperem no porto Enquanto ele sai do local Panda quase implora ali para o Hakari Não ser deixado ali com o Hajime Mas ele é completamente ignorado E o Kashima então fica surpreso Do Sukuna ser o Kohai de alguém É claro que ele não sabe Que o Sukuna está dentro do Itadori E que o Itadori é o Kohai do Hakari O que deixa as coisas ainda mais interessantes Porque se o Hakari exigir ali do Itadori Para fazer algo Ele precisa fazer Já que o personagem é Kohai ali do Hakari Vemos uma voz que parece ser do Shikigami Informando que um jogador adicionou uma regra Onde os jogadores podem dar a quantidade de pontos Que quiser para outros Com uma roda gigante ao fundo Então vemos que Charles está perguntando Se alguém tinha realmente voltado E esse alguém era Hakari Mas logo ele pergunta Sobre o que havia acontecido com o seu braço E o Kinji responde que Cara não se preocupa com isso não Porque isso a gente resolve mais tarde Isso é algo que dá para resolver mais tarde O que levanta realmente uma indagação De que o próprio Hakari sabe um ponto De curar o braço de uma pessoa E levantando esse ponto Levantando essa perspectiva De uma pessoa que sabe curar o braço De outra pessoa Mesmo já tendo passado muito tempo Eu acho que não tem como deixar de falar do todo A gente está realmente com a expectativa De que o nosso best ofrendum Volte a qualquer momento nessa saga E aí provavelmente o Hakari Deve ter alguma pista Para fazer com que o braço ali do todo volte Já que os poderes do personagem São completamente dependentes ali Da utilização das suas mãos Então provavelmente Nos próximos capítulos A gente vai ter alguma informação Alguma pista Sobre como que o todo Pode voltar a lutar também Os dois começam a conversar E aí o Charles entende E pergunta ali Por que ele está de volta E o Hakari responde Que quer apenas fazer uma pergunta para ele O feiticeiro mangaka Diz que não está com paciência Para sermões sobre a vida Porque ele já aprendeu tudo isso Nos mangás que ele leu Mas o Hakari insiste Perguntando se ele não acha bom Ir em alguns tumultos De vez em quando Ou seja Se ele não acha bom Um pouco Sair fora da casinha Em meio a todo aquele caos Charles diz Que nem tudo nessa vida Existe uma resposta certa Então ele cita Uma frase De um mangá Chamado Toug E diz que A maneira como você mata É a forma como você vive E o Hakari Então pergunta Como que é o mangá de Charles Como que ele se chama Porque quando essa bagunça acabar Ele vai comprar e ler Então O Charles dá a informação Para o Hakari De que ainda não publicou nada Deixando o personagem Com uma cara Extremamente sem graça E aí Ele decide Chutar o mangaka Por ter feito Ele se sentir mal Charles Pergunta o que ele está fazendo E Hakari Diz que o tempo De matar um ao outro Acabou E que agora Ele exige Que ele comece A desenhar E o Charles Responde Que é mais fácil dizer Do que fazer Nesse momento Que Charles Está apanhando Momo A bruxinha Ali de Kyoto Surge em sua vassoura E ela está Na mesma barreira Que o Hakari Charles Fica encantado Por ela ser Uma espécie De garota mágica E ela pergunta Se eles conseguiram Os 100 pontos Então Ela informa Sobre as 4 regras Que eles precisam Adicionar No jogo do abate Que é a transferência De pontos Entre os feiticeiros Que já está ok O Itador Já havia conseguido Trocar as pessoas De fora de barreira Por um substituto O Megumi Também conseguiu isso Entrada e saída Da barreira Na hora que quiser Isso estava Às contas Ali do Yuta E desbloqueio Das ondas de rádios Para se comunicar Com o mundo de fora Isso seria Do Hakari Mas parece Que ao Observar E ao ter A entrada De uma nova Personagem No jogo do abate Uma das regras Pode ser Excluída Pelo menos Por enquanto Momo então Responde Que eles podem Atrasar O ponto 3 Mas Hakari Então Fica surpreso Perguntando Se isso não era Necessário Para o ponto 4 E Kinji Afirma Que havia um feiticeiro Perigoso Mesmo Nessa barreira Onde ele está Momo explica Que eles não precisam Disso agora Porque Mack Que consegue Que consegue Entrar e sair Das barreiras Quando quiser Com isso A ajuda Da irmã Mais nova De Mei Eles conseguem Resolver O problema Do ponto 3 Pelo menos Por enquanto Sem gastar Pontos desnecessários A Karim Ali as colônias E definitivamente Deve ser Porque ela não tem Uma energia Amaldiçoada Como ela não tem Energia Amaldiçoada E o próprio Kenjaku Deve estar Determinando Através da Energia Amaldiçoada Dos usuários Qual barreiras Eles devem Ficar A regra Deve ter sido Através da Energia Amaldiçoada Mas se bem Que existiam Pessoas também Que estavam Dentro da Barreira Que não tinham A capacidade De utilizar A energia Amaldiçoada Existiam pessoas Comuns Que não tinham A capacidade De utilizar A energia Amaldiçoada Mas Aquela menina Que ela Aparece Nos primeiros Capítulos E depois Aparece Conversando Com o Kenjaku Ela tem A capacidade De ver Maldições O que pode Colocar ela Como uma Pessoa Diferente E escolhida Para isso Então A gente não Pode descartar Completamente De que É porque A Maki Não tem Energia Amaldiçoada Que ela Pode entrar E sair Das barreiras Mas também A gente não Pode confirmar Por causa De ter Pessoas Ter ali Gente Que não Tem energia Amaldiçoada Mas está Participando Do jogo Do abate Então Fica essa Pergunta Essa indagação Mesmo O que vocês Acham? Deixem aí Nos comentários Para a gente Tentar entender Por que A Maki Ela tem Essa capacidade De entrar E sair Das barreiras Será que é Por falta De energia Amaldiçoada Será que é Por falta De não ter Energia Amaldiçoada O Ken O Ken O Ken O Ken O Ken Não consegue Delimitar Os poderes Da personagem Então Tem coisa Para caramba Para a gente Discutir Em relação Aos poderes Ali Da Maki E é claro A gente vai ter Muito sangue Em relação A ela Vemos então Uma pessoa Surgindo de dentro De dentro De um túnel Dizendo Estar mais Depressivo Alegando Que Maki Esteja Mais forte Do que ele Enquanto Ele acabou Só decaindo Para alguém Que decaiu E está Sem nenhuma Marca Envolvendo As batalhas O Kamo Parece Que está Muito bem Mas Logo de cara O Gagei Já joga Uma informação Na nossa cara Assim Pá E ele informa Que ele não é Mais O heideiro Do líder Do clã Kamo Que foi para outra pessoa Já que ele É o filho Bastardo Caraca Por essa Eu não estava Esperando Que paulada O cara já volta E o Gagei Traz para nós Um soco No estômago Já demonstra Que não está fácil Para ninguém O cara que era O mais Playboyzinho Líder De um clã Já não é mais nada Então tipo assim Muita coisa mudou Desde Shibuya Tudo isso Provavelmente Porque ele era Próximo do Gojo Só que antes Como líder Do clã Kamo Ele tinha Amarras Para lidar Com a recuperação Do professor Agora Sem isso Ele vai passar Provavelmente Por cima De tudo E de todos E cara A junção dele Com a Maki Vai ser algo Extremamente interessante Maki então Diz que Kamo Está melhor Sem essas amarras De liderança Bureaucracia Ali dos clãs Principalmente Sem aquele Corte emo Que ele tinha Antes Kamo então Ri E diz que o mesmo Se aplica A ela Os dois Então alegam Que a maior parte Das maldições E feiticeiros Perigosos Ali da barreira De Sakurajima Foram derrotados Kamo Diz que é melhor Ela deixar Aquela barreira Naquele momento Para depois Encontrar Ui Ui E correr Para a próxima Colônia Então Maki Diz que Ui Ui Está envolvido Em assuntos Pessoais Dela E pergunta Se vai ficar Tudo bem E que tanto Ui Ui Quanto também Mei Mei Tem uma influência Muito grande Nos bastidores Envolvendo Aos feiticeiros O que nos dá Uma questão Muito importante De que Será que Teremos Mei Mei Versus Maki Será que Os anciões Arrumaram Dois cachorrinhos Para eles Será que A proteção Desses Anciões Que está Todo mundo Odiando Esses caras Serão feitos Através Da Mei Mei Será que A Mei Mei Vai ter Realmente Esse tipo De disposição Porque Esses caras Não devem Estar Nada satisfeito Com o que A Maki Fez com O clã Zenin O clã Zenin Já era Odiado Mas o extermínio Deles Era algo Que os anciões Não estavam Esperando Camo Então diz Que eles Chamam isso De diversificar Os riscos E fazer Investimentos Ousados E Maki Se pergunta O que ele Quer dizer Com aquilo Lembrando Que Mei Mei E Ui Ui Trabalham Com investimentos E dirigem Os investimentos De quase Todos os anciões Na saga De Shibuya Se vocês se lembrarem Eles avisaram Os velhos Sobre a queda Ali do distrito E que deveriam Retirar seus Dinheiros Dos investimentos Nas primeiras horas Da manhã Dos ocorridos Assim que a bolsa De valores Abrisse Eles deveriam Tirar todo Seu dinheiro Porque senão Eles perderiam Ali os valores Investidos Então Os dois sentem Uma aura Absurda Surgindo do céu E o Shikigami Brota Ali no céu Dizendo Que aquela Era uma área Onde o jogo Do abate Está ocorrendo E que uma vez Que entre Não tem como Mais sair A maldição Então manda o Shikigami Calar a boca Senão vai matar Ele Quando mostra Sua verdadeira forma Que parece Uma lagarta Com seis buracos Naquilo que parece Ser a sua face Então A gente já percebe Que essa maldição É extremamente forte Porque tanto Mac Até a Mac Sentiu Que o bicho É pesado Quanto também O Cam Mas não dá Mais tempo De eles fazerem Nada Inclusive A Mac De mudar De barreira Porque a maldição Com uma forma Racional Finalmente Uma maldição Esperta Vai aparecer Ali no jogo Do abate E está vindo Na direção Dos dois E assim O capítulo Termina De barreira 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 Obrigado.